E olha, atenção, motoristas que passam pela rodovia Washington Luiz, entre Rio Preto e Mirassol, começaram hoje obras de recapeamento durante o dia no trecho. Repórter Melissa Alcântara está na rodovia e ao vivo tem as informações pra gente. Mel, ótimo dia pra você. Como é que está a situação aí? Qual que vai ser o horário que essas obras serão feitas? Bom dia. Olá, Casagrande. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o trânsito por aqui, que é normalmente carregado, ele se justifica, um dos motivos seria por quê? Porque a rodovia Washington Luiz, aqui no perímetro urbano, funciona praticamente como uma avenida pros moradores e motoristas que circulam, já que muitos deles usam a rodovia pra se deslocar de um ponto a outro da cidade. E agora, com essas obras, deve ficar ainda mais complicado obras que, segundo a assessoria de imprensa da concessionária que administra a via, durante o dia devem ocorrer das nove da manhã até as quatro horas da tarde. E à noite vão ser duas frentes de trabalho, começando a primeira às nove e meia da noite e terminando só às seis e meia da manhã do dia seguinte. Durante os finais de semana, os serviços vão ser interrompidos e ainda, segundo a assessoria de imprensa da concessionária que administra a via, se tudo correr bem, se o clima cooperar, se não tiver nenhuma situação de anormalidade, essas obras devem ser entregues até o próximo dia 10 de outubro. E o que vai acontecer aqui, Casa Grande? Vai acontecer, então, o recapeamento e a reconstrução do quilômetro 435 até o quilômetro 454. Por isso, os motoristas devem ficar bastante atentos, já que, em alguns momentos, o trânsito vai fluir em apenas uma das faixas de rolamento. E, quando isso acontecer, a dica é utilizar as vias marginais como rota alternativa. E, Casa Grande, ter muita paciência, que, como a gente já disse, o trânsito por aqui já é muito complicado, principalmente nos horários de pico. E, agora, durante essas obras, deve ficar ainda mais intenso, ainda mais carregado. Voltamos com você. Os próximos 20 dias de atenção triplicada nesse trecho. Obrigado, Mel, pela participação. Bom dia.